Música 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 C'est incroyable J'étais là derrière Música Música Et le churron a déjà mangé L'huile de palme Mais on en a pu cette fois Música Vamos invitar o senhor do departamento do inglês, senhor Alou Badara Kandi. Alou Badara Kandi, 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 senhor Alou Badara Kandi. 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 a nossa luz, a orídea e seu vestido. Abalança-se o segredo de fé que nunca apoiou. Viva o quarto e amado. Viva o fiel porque escutou. Se a la hora mesmo dizia que o ángel é escolhido que o fim de as esperanças há de ser cuantos. O bem que está já o Senhor Juez de os divorcios sentado na silla de sua audiencia. Esta vez tenho que quedar dentro ou fora. De esta negada tenho que quedar libre de pedido de alcavala como el cavilar. Por amor de Dios, Mariana, que no amores dando tu negocio, habla paso por la pasión que nos paso. Mira, queres que atronar a toda la vecina con tus gritos. Pues, queres delante al Señor Juez. Con menos voces, le podes informar tu justicia. Independencia para eso, Señor, divorcio, divorcio y más divorcio. Y mil veces divorcio. De quien? De este viejo que está presente. Porque? Porque no puedo aguantar su supervivencia. Y el cantotivo adentro a jurar todas sus enfermedades que son sin números. Que no me criaron a mi mis padres para ser hospitalera y enfermera. Muy buen donde lleve yo al poder de esa puerta de huesos que me tiene consumido los días de mi vida. Cuando entré en su poder, me compraba la cara como un espejo. Y ahora? Ahora, ahora la llevo con una bala de friso encima. Y después, pues, se lo quiero que me ahorquen. Y mire, mire como llevo la cara, cada por las lágrimas que derramo cada día. Por verme casada con esta, lo volvía. No lloreis, señora. Ahora vamos en una de las trácemas en que lloramos a la justicia. Déjeme, déjeme. Que llore, que con esto descanse. Mire, que en los reinos y repúblicas llenos de matas, en fin... Que por solo el malo de la boca se puede descansar el marido de la boca. En verdad, señores, que es mal aliento que ella dice que tengo. No se ejempla de mis podridas muelas, pues, no las tengo. Ni posee de mi estómago que está sanísimo de esa mala intención de su pecho. Mal conocen vuestras mercedes a esta señora. A fe que, si la conociese, que la vainaria o la santiguaria. Veinte y dos años, aquel vivo con ella matí, sin haber sido jamás confesor de sus insolencias, de sus voces, y de sus fantasías. Y ya va para dos años, que cada día me va dando vaivenes en cupones hacia la sepultura. cuyas voces me lleves medio sordos, a puro reír sin juicio. Si me cura como ella dice, currame a regalentos, habiendo de ser suave la mano y la condición del médico. En resolución, señores, yo soy el que muere en su poder, y él es la que vive en el mío. ¿Por qué es, señora, por mero mixto, imperio de la hacienda que tengo? ¿Hacienda vuestra? ¿Y qué hacienda tenéis vos que no la hayáis ganado con la que llevasteis de mi doce? Y son míos la mitad de los guías garanciales que no me os pese. Y de ellos, y de la tope, si me muriese ahora, no os dejaría valor de un maravillito, porque le hayáis el amor que os tengo. Decid, señor, ¿cuándo le entraste sin poder a vuestra mujer? ¿No entraste a callar tus manos bien acondicionadas? Ya he dicho, veinte y dos años a que entre en su poder, como quien entra en el de un cómic de las cámaras a remar en galeras de por fuerza. Y entre tan sano, ¿qué podía decir y hacer como quien juega a las pintas? Se da así con huevo, el guía, el estaca. ¡Ella! 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 ¡Noreta! ¡Este viene a las pinturas! ¡Que no hayo causa para rescatarlo! ¡Ella con costillas! ¡Y escondrán los malos que os da! ¡Con los buenos costillos! ¡Cuán los culos! ¡Y no le explico a tu obra! Si fuese posible, recibiría que a merced que vuestra merced me la hiciese desvenarme, alzándome a esta cancelería. ¿Por qué dejándome así, habiendo ya llegado a este rumpimiento, será de nuevo entregarme al verdugo que me matrice? Si no... sea Dios, que se me ha cumplido el deseo que tenía de verme ante la presencia de vuestra merced. ¿A quién suplico, cual encarecidamente cuero, sea servido de rescatarme de este? ¿Qué cosa es de este? ¿No tiene otro nombre? ¿Quién pudiera generar de sufrir a este hombre? Si él fuera hombre, no comprara de sufrir. ¡Pueso! ¡Ella! ¡Ella! ¡Por Dios, que soy dueño de callar y sufrir! Quizá... Por no decir nada ni concierra a esta mujer, el juez, pensando que me condene, me libere de este cautiverio como si por milagro se libera un cautivo de las más morras de Tetuán. Hablar más contigo, señor, que nada de vuestro negocio. Subir porterías de vuestro barrio. ¿Qué, señor juez, que está adelante cuidar rectamente por vuestra opción? ¡Tú es no! ¿No quieren que también desearle ellos a una estatua que no quiere más acciones que me invadiera? Esta señora y yo nos quejamos de un mismo agravio. Digo eso. Que a mí me llamaron con este hombre la que quiera pues a veces. Es así lo llamo. Pero no es este hombre con quien yo lo canto. Deja. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Las mañanas se paga en los cuirios y se empezaste en la puerta. Un saludo. Un saludo. Un pulgurando. Sabiendo nuevas. Diciendo y escuchando los pies. Y la verdad es que aún las mañanas también se pare en casa, en casa, y ahí se vendió el número a los unidos. Y se fue un dueño. No, no. No, no, no. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Dejarse. Bebe a ella noche. Una sola. Sin, ya no. Sin, ya no. Sin, ya no. 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 Y en toda la noche no se ciega. Un saludo. Un saludo. Deja. Deja. que não se conhece com mais uma história para o que não se conhece. E já pensou que o mundo simplesmente o ofício, por que o refúgio de seu plano, a necessidade de ser. Senhor, em tudo o que a senhora Bíblã disse, não falta de razão. Se eu não tivesse o que eu faço, como ela tinha em um pedido, quem teria procurado por favor de palitos, de aqui ou de ali, piensam-me como todos esses homens aguditos e bulliciosos, com uma vara na mão e sobre uma mula, de afilé, claro, seca e maravilhosa, sem muita linha de madeira, e quando está nele, com uma coisa para cada lado, em uma, um cale e uma camisa, em outra, um pedro, queso, pão e vinho, saindo por a porta da verão, e ao cabo de uns dias, enviaria a casa, não sei, um bernal de tortinos... E há mais que isso, senhor Bíblã. Como eu vejo que meu marido é tão para pouco, e parece necessidade, muero, minha pobreza, mas não cuido, por que, em resolução, sou mulher de bem e não tenho de fazer bem. Por só isto, teria que ser querida, minha senhora Bíblã, mas debaixo deste pundão que ainda tem, gasta a mais vil condição da Terra. Pide cedo, sem causa, grita, sem qualquer, resume, sem hacienda. Como eu vejo pobre, não me estima para o baile de River. O que é pior, senhor Bíblã, que a cambio, esta fidelidade que diz que me guarda, quer que disimule millares e millares de desprecios que me tem. E aí, senhor Bíblã, que me deu conta a mim de que sois tão boa, se estáis vos obrigada a ser de tão boa família, por ser cristiana, e porque os deveis a vos mesmos. Bueno, é que quer as mulheres que as respeitem seus maridos por ser só boas e castas, como se nisso estivesse ao ofício, olvidando outras mil escrituras que faltam. Además, que me guarda a mim que seáis castas? E bem, o sei eu. Se não cuidáis de que o seja a vossa criada, tendeis todos os dias rostritueta, enojada, pelota, pendenciera, bruñedora, manierrota, e outras mil e mil coisas que bastaria a vida de cien maridos. Pero, claro, quero dizer, senhor Bíblã, que nada disso tem a minha querida doña Diomar, e que sou eu, o inábil, o perezoso e o leño. E que creo que é lei de buen gobierno que vuelve ser condenada. E que? 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 Hay que alegar muito a tudo que eu disse, que não devem comer ali. Lá, a vossa criada. Que? 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 Que bem do seu nome, que? 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 Há quatro causas bem bastantes que eu vou pedir a vossa amnistia. E depois, há a dimensão entre mim e a senhora do meu avanço, em que se apresenta. Resulta-me, decisões quatro causas. A primeira, porque não podemos fazer mais que todos os diabos. A segunda, pelo que ela sabe. A terceira, pelo que eu me cai. A quarta, pelo que eu me venho, eu vou fazer mais que eu vou pedir a vossa amnistia. Eu vou pedir a vossa amnistia. Senhor juiz, eu vou pedir a vossa amnistia. E atenta que se o meu avanço me pide com quatro causas de vacaço, eu vou pedir com quatro cenas. A primeira, porque cada vez que eu vejo, eu tenho certeza que vejo a vossa amnistia. A segunda, porque fui enganado quando com ele me casé. Porque ele disse que ele era médico de vossa. Ele me conheceu a vossa amnistia. Que vai dizer que esse era médico da vida de vossa amnistia? A terceira, porque ele tem os tesoros que me toca. A quarta, como não o posso ver, queria estar a partir dos milhões de dedos. Quem é que é a vossa amnistia de vossa amnistia para você, a vossa amnistia? Senhora! Se pensar em que todos os apóstolos tenham dado Eu não estou para não, é que eu conheço Então, esse momento é possível ao suelo, o que ela custou Outro negocio que ele vai dar Tem as clínicas E o que eu não持cia? O que é que ela? Ela é muito livre. Se a gente vai fazer para descanso a casa dos casados. E milhíssimos a brilhante. Todos os outros. Doña Juárez. Que não pensou aí? Não lhe digo, pelo cristiano viejo, nome de piedras de elas, se não fosse que alguma vez me tomo de pino e me toma a mim, que é o mais certo, que hubieran sido friosos de esta coisa em dia de seus irmãos de la Carta. Não lhe digo, não lhe digo, porque há muito que dizer de Deus, quero que sepan o seu apóstolo, estando uma vez muito perto de meus irmãos de Mato, prometido casar-me com sua mãe, que sepan o seu apóstolo, não a uma mulher de Jesus que se acompanha. A sua vida está salida tão sobremalada e de tão malas condições que ninguém chega a assumir ninguém morirá. Orar sobre o peso faltou, orar sobre que le llegue a la fruta, ou a donde toparles, dos cadras, até a 4ª geração, sem ter hora de paz com todas as suas vizinhas e apanelas. E eu tenho de ter todo o dia a espada mais linda que um sacapuche para defenderla. E não ganamos para pagar penas de pesos, lomas duros, nem de condenações de ferenciais. Queria assim, pois, a mesa foi servido. O que me apantece, Delia, todo o carbono que compraria esse berato, que eu pego mais com os irmãos mercaderes da confira. Eu conheço só a mulher este bem homem, e que está mal com a minha irmã, que eu não posso mais encarecer. Bem, senhores, aunque alguns de vocês aqui não têm dado algumas coisas que traem para deixar a sentença de discurso, com tudo isso, com tudo isso, é o melhor que conste por descrito. E assim, a todos eles recebem a prova. E assim, a todos eles que não tem a ver. a todos eles que não tem a ver. A todos eles que estão aliados, que forçam essa esposa do rumo e, a partir do outro dia, estão esperando a bolsa-versa por uma grande festa em sua casa. E por nós, lhe enviamos a publicar que será servido de hallar-se, engenhar e honrar-se. De esta maneira, morriamos de algo que nos lembraram e os procuradores de esta vez, que não nos tirou todo o mundo, ou falam de malas de Deus, que, ao cabo, ao cabo, é o mais equilíbrio como está. E nós sabemos usar o fruto de desistir e desistir e desistir e desistir e desistir. Pois, na verdade, eu venho aqui e venho aqui, negociando a festa. Que festa! Que festa! Que festa! Que festa! Que festa! Que festa! Obrigado. 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 há alguns meses, e hoje nós estamos vindo à São Luís para jogar essa peça de teatro em frente aos professores da Universidade de São Luís. É uma atividade organizada pelo Bureu Cultural de l'ambassade espagnole, e isso é para celebrar o 4º aniversário do Cervantes. Para mim, é a primeira vez que eu vou jogar uma peça de teatro, então isso vai ser uma verdadeira experiência. Eu sou Rafael Serraliet, sou guitarista da Espanha. Eu venho ao projeto porque a cooperação espagnole me convidou para jogar a música da época de Cervantes. Então, o embassado do Instituto Cervantes de Dakar, eles me convidam para vir aqui, em Sénérale, para jogar a música da época de Cervantes e fazer uma combinação da música e do texto de Cervantes. eles me ajudam a música do baroque, do baroque espagnole, de Rasparsante. Ele é um compositor espagnole que foi quase contemporâneo a Miguel de Cervantes. Eu sou muito feliz de estar aqui. É uma boa experiência porque há muitos estudantes aqui, de Cervantes, e a esperança de compartilhar as tâches, de compartilhar a música, de teatro, de arte com o mundo Cervantes. Eu sou muito feliz e muito feliz. Eu sou muito feliz de estar aqui e compartilhar com o mundo Cervantes. En tant que responsável do Aula Cervantes, é um honneiro e um prazer de chegar novamente em São Luís, de colaborar com o Gaston Berger em este evento. Hoje é o quعةeste centenaar do ship três ist 맞아요, de dois grandes grandes talentos mundiais. Espanha Cervantes e Bícanista Shakespeare. E é por isso, nessa perspectiva, que nós colaboramos com o Massa de Espanha, o Plutuscan, a Universidade de Dakar, onde nós celebramos este evento aqui, no caso de este evento. E hoje, a Gala tenta também se confundir com a vida cotidiana, a vida cotidiana de São Luís, em este novo espaço, para as pessoas de São Luís. Então, como Instituto Cervantes, celebramos nosso 25º aniversário também. O primeiro ministro espagnol, aqui, nos visitou em nosso siége à Madrid. Ele nos encorajou nessa ideia de promover o Espagnol no mundo. E é isso que fazemos com os agentes privados, com as universidades, aqui, em Dakar e em São Luís. Então, felicitar a iniciativa e exprimir que nós nos sentimos muito honores de poder participar hoje em São Luís. É preciso celebrar também que uma troupe estudante do departamento espagnol, no caso de Lucado, seja produzida aqui em Dakar e hoje emmém a São Luís. É uma produção sobre as peças de teatro de Cervantes, que se chamam as pequenas 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 de teatro. que nós nos apresentamos hoje em São Luís, em São Luís. E então, é um grande convivência escorpião que dirigiu todo esse espaço, para entretenir e acompanhar e acompanhar esses grandes efforts. E sim, aqui, o grupo de teatro da Universidade de São Luís. é essencial da Universidade de São Luís. É um departamento espagnol. É um departamento espagnol. Olá, eu me chamo Martinho Mendes, mas sou estudante de segundo ano. Eu me chamo para fazer o teatro porque o teatro é uma boa coisa, que me dá as coisas, a inteligência, a maneira de me expressar, de tudo. É uma boa coisa. Eu tenho o papel de alcalde. Alcalde é bom para mim. Porque eu tenho sua personalidade. E devemos dizer que está bem para mim. Obrigado. Para todos também. Para o teatro, desde que eu fazia o Sinkim, eu estava no club. E isso me deu muito muito, que seja o inglês, club ou espagnol. Eu estava muito ativo. Desde que eu fui à Universidade, eu não tinha visto o club. E essa é uma vez que eu vi, é só por isso que eu fico. Nós estamos nos preparando, para jogar nosso peixe. Eu sou a Teresa Repoya. Eu sou a amiga de Juan Castrada. Eu tenho integrado o club, particularmente o grupo de teatro. Eu faço parte dos fundadores. É só para melhor melhorar a língua. Nós sabemos que o Espanyol é uma língua muito boa. Nós dizemos que é a língua de Deus. Bom, porque eu amo o Espanyol, eu me motivou para buscar muitas pessoas, para que eles possam me apoiar, e que nós possamos formar o grupo, para desenvolver nossa língua. Não é tão longa. Obrigada. Tchau. 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 Tchau e tchau. Tchau. A primeira parte do Ingenioso Hidalgo, do Cicote de la Mancha, capítulo 1º De la Construção e Costumbres, do Camozio e Valente Hidalgo, do Cicote de la Mancha A primeira parte do Cicote de la Mancha e do Cicote de la Mancha da Cicote de la Mancha O que é isso? Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Para contaros que traemos uma exposição de foto que vai ser exposta aqui para a Viena, então eu espero que os passeis por aqui dentro de um par de semanas a verla. Queria dar também as gracias a Alba, da UGB, porque sem nenhum interesse e desde hace duas semanas nos ajudou muito, preparou os horários que estáis vendo, a coordenado tudo e eu estava muito tranquila quando cheguei por tarde porque sabia que tudo ia estar muito bem, então, Alba, muito obrigado. E por último, queria dar as gracias a Scorpion, que é o diretor da Barraca, o grupo de teatro que vou apresentar agora, que está por aqui escondido Scorpion. Ele nos dirigiu também voluntariamente e, bom, depois suponho que o conheceréis. Então, nada, queria contar um pouco o que vais saber. A Barraca é um grupo de teatro que se constituiu com alunos de Espanol de la OCAD hace só dois meses, quando nos paramos a pensar em que fazer para este dia 23 de abril. Neste tempo, conseguimos preparar dois entremeses de Cervantes, são duas peças cortas, de 20 minutos. Preparamos o juiz de los divorcios, que se apresentou ayer em Dakar, e para hoje nós temos preparado o Retablo de las Maravillas. O Retablo de las Maravillas é a história de dois fantoches que se fazem passar por pintores e que chegam ao Pueblo dizendo que têm um retablo maravilhoso que ensinarles. Um quadro. E dizem que quem não vea o quadro é um filho ilegítimo ou alguém que é o suficiente cristiano. En realidad, esse quadro não existe. Assim que agora nós vamos apresentar com todo carinho o que passa no Pueblo. Que o desprecieis. ...a o que será uma vontade de acertar ou satisfacerte que este de a as demais potências. Mas vamos a ver, tu e eu só, não pudiéramos sair com esta empresa. De que serve este ravelling que temos tomado? Abrimos de menester como o pan de la boca. Para tocar, nos espaços tem que tardar em sair as imagens do Retablo de las Maravillas. Pois, maravilha será, se não nos apedrean por só este ravelling. Porque tão desventurada criaturinha, não a eu visto eu em todos os dias de minha vida. Haste de fazer algo, hein, seu jovem, Sr. Alto? Que já me moro porque vou ser uma cerveja que não me tomo carga cerrada. Outro corpo de os vossos. Não era um terceiro quanto mais uma carga. Se não sois mais grande músico que grande, me dará onde estamos. E eu diria, em verdade, que me han escrito para entrar em uma campanha de parte por chique que sou. Se han de fazer a parte a medida do corpo, quase será invisível. Chirinos, pouco a pouco vamos chegando já ao povo. E esses que por aí vêmem, devem ser, como sem dúvida o são, os alcaldes e o governador. Salgámosles ao encontro e dê um filo na pedra da oblación. Mas não despuntes de aguda. Ves a vuesas mercedes as mãos. Quem de vuesas mercedes é o governador deste povo? Eu sou o governador. Que é o que queréis, meu homem? A ter eu dois onzas de entendimento, que o governador, que esta figura, que esta peripatética e anchurosa figura não podia ser de outro que do digníssimo governador deste honrado pueblo. Que a vener do deserto das algarrovillas, deseche vuesa merced. En vida da senhora e dos senhoritos, se é que o senhor governador os tem. É o senhor governador. Para quando o seja, que não se perderá nada. E bem! Que é o que queréis, o senhor governador? Honrados dias, viva vuesa merced, que assim nos honra. En fin, da parra da uvas, da encina da bellotas, do peroperas, e o honrado honra, sem poder fazer outra coisa. Sentença, senhor governador, sem quitar, nem colocar um puto. O senhor governador quiso dizer o senhor governador, que é o senhor governador. Mirad, escrevão Pedro Capacho, faz de vós que me falem à direita, que eu entenderá a pé e hábito. Vós, que sois leído e escrevido, podeis entender essas garbias de Ede, que eu não. bem, podeis ser a Tontonellado. Tontonello se chamava o dueño do retablo, nascido na cidade de Tontonella, homem de quem dizem que lhe chegava a barba até a cintura. Por maior parte, os homens de grandes barbas só sabiam. que é o senhor governador, que é o senhor governador, que é o senhor governador. O senhor governador, que é o senhor governador. A ver, a coisa que há em contrário, senhores, é que se não se nos paga por o retablo, assim verão vocês, como por os cerros de Úbeda. Mas a ver vocês, vocês têm consciência e alma nesses corpos. Imagínense que chegamos o retablo e o povo a verlo a casa do senhor governador. E amanhã o mostramos na plaza e ninguém vem a verlo. Não, senhores, antonianos, han de pagarnos o que for justo. Senhor autor, não vos farei pagar aqui nenhum antonio e nenhum antonio. O senhor governador, o senhor governador, os pagará mais que horariamente, senão o conselho. Bem conhece esse lugar, por certo. Aqui, irmão, não guardamos aqui que nenhum antonio pague por nós. O senhor governador, senhor governador do povo, é que lhe aonde ele é Obrador? Que pelo que ele está no blanco? Jajaja. E não está na senhora autora que pagou ninho Santona. Se não quer fazer na presencialidade e os achar de todas as coisas. O que você quer dizer ante a óvnia? Olha, 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 é o seu pai. Pedro Campo Ancho. Asse voz, Asse voz que me falou. Asse voz e não quer isso. Eu sou contento, porque me fio de a boa vontade de vuesa merced e de seu bom termínio. Pois, venha comigo, decidirá o dinheiro, venha a minha casa e a comunidade que há para almoçar esse retorno. Vamos, mas não se liga a Sua Majestade as calidades que têm aquel que se atrevere a ver as maravilhas de meu retorno. Vamos, autores, deveis saltar os pés para ver essas maravilhas. Deus doa. Senhora autora, que poeta se usa agora na corte de fama e rumbo? Especialmente dos chamados cónicos, porque eu tenho minhas pontas e collas de poeta e pícone de la frándula e carátula. 22 comedias tenho, todas nevas, que se ven as unhas para as outras. E estou aguardando cointura para ir a la corte e enriquecer con ellas media docena de autores. Senhor gobernador, o que você me pergunta dos poetas, não sei saber responder. Porque há tantos que quitan o sol e todos se pensam que são famosos. Os poetas cómicos são os ordinarios e assim não há para que nombrar eles. Mas diga-me, vuesa merced, por sua boa graça, como se chama? A mim, senhora autora, me chamam o licenciado Gomesillo. Oh, meu Deus! E que você é o licenciado Gomesillo, o autor de essas copas tão famosas como Lucifer estava malo e toma del mal de afuera. Malas lenguas foi que me quisieron ahijar essas copas. Assim foram minhas. Assim foram minhas como del Gran Turquê. As que eu concluí, e não quero negar, foram aquelas que trataram do dilúvio de Sevilla que, pois que os poetas são ladrões uns dos outros, nunca me aprecie de hurtar nada. Com minhas versões, me ajudou de Deus e o que quisiera. Senhoras mesas mercedes, vengan comigo. Que já está todo preparado e não falta mais que começar. Está aí o dinheiro em Corbona? Todavia entre as telas do coração. Pois dou-te por aviso, Chanfaya, que o senhor governador é poeta. Poeta? Cuerpo do mundo. Pois dá-le por engaçado. Toda a gente deshumor. Son gente crédula e não nada maliciosa. Bom, pois vamos ensinarles o reto. Aplausos. 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 As alt OutERS. Não se descuide que seria uma grande desgraça. Já sabe quantas raras que sou sua prima, e não digo mais. Tanto certo, sua vida real é cedo, como tenho cedo sobre tudo aquilo que establo mostrare, por o signo da minha mãe, que me saca os meus olhos da minha cara. Se alguma desgraça me acontece, bonita sou eu para isso. Sossegue-se, prima, que toda a gente vem. Sossegue-se todos. O retalho deve estar detrás deste repostero. E a autora também. E o músico aqui. O músico é este? Me sale detrás do repostero. Quem droga, não bebe. Não tem essa merce de razão, senhor alcalde Benito Repollo, de descontentarse do músico, que, na verdade, é muito bom cristiano e hidalgo de solar conhecido. As caridades são bem necessárias para ser um bom músico. De solar, bem poderá ser. Más de sonar, abrir músico aqui. Isto se merece o bellaço que se vem a sonar delante. Por dios, que hemos visto a toda hora. Que é essa razão do senhor rebelde e do gran truco? Que será proceder o infinito? E esse senhor moissão comece a sua obra. Boca baluma traz este autor para tão grande e tablo. Tudo deve ser de maravilhas. Atenção, senhores, que começo. Atenção. Oh, tu, quem queira que fuiste, que fabricaste este retablo que alcanzou o nome de las maravillas, por a virtude que não se encierra, te conjuro, apremio e mando que, logo incontinente, mostres a estes senhores, algumas de tus maravilhosas maravillas. Para que se regocijen e tomen placer sin escándalo alguno. Ea! Que já veas que has concedido mis peticiones. Pois por aquela parte se asoma a figura do valentíssimo Sansón, abrazando as columnas do templo para derribá-lo e vengar-se de seus inimigos. Tente, valeroso caballero, tente! Não hagas tal estropício, não hagas tortillas com tanta e tão honrada gente que aqui ha venido a ver este retablo. Tente, seu corpo de tal comigo. Bom será que, em lugar de haver os pedidos, Olga, que já se temos feito placa. Tente, senhor Sanson, pese a meus malis, este é o arruado é bom. Todos le pensamos bem, senhor Benito Refoio. Nós somos aqui, na semana do senhor Pedro Capacho. Talvez do senhor? É o dos castrado. Expo? Pois... Nuna viene ver? Tengo dos oscales cordrillo. Milagroso caso éste. Así que eu acho que son como o gran turco. Pois! En verdad que me tengo por... En verdad que me tengo por, Legitmo, e Cristiano. Liogo Não se esqueça, homem! Que sai o mesmo todo que matou a garrafada de Salamanca! Échate, homem! Échate! Échense todos! Échense todos! Pucho! Oh! Pucho! Oh! Pucho! Oh! Pucho! O diabo leva no corpo o torino. Se não me lenta, me leva de volta. Senhor autor, faça se pode. Que nos saiba as figuras que nos alboreçam. E não digo por mim, se não por esses machucos que não nos alboreçam o sangue. E a ferocidade do todo. E como, padre, não posso devolver a dormir em três dias? Já não sei que em seus cuernos. Que aloche eles alguns como uma lágrima. Não feras a minha filha e não os vieras. Mata! Que todos vejam o que eu não vejo. Mas, enfim, aprender a dizer que eu não vejo. Por a negra uniria. Esta manada de ratones que há amado. Desciende em linha recta. Del arca de Noé. De ellos sombranços. De ellos caspeados. De ellos algarbacazados. De ellos azules. Todos os algarbacazados. Todos os algarbacazados. Vente em mim. Vente em mim. Tente em que me agarrar por aqui a ventana. Amiga. Vente em mim. Tente em mim. Vente em mim. Dizem mim. Vente em mim. Eu adiante. Ei seus algarbacazados. Vente em mim. Tente em mim. Tente em mim. Para o que vácuase. Vente em mim. Para o que vácuase. Vente em mim. Você ainda me af십ka. E. Mãe que tenha pre få. Vente em mim. Que não haja rátua. Que ao que vácuase em mim. Vente se me entra. por pequeno que seja. Esta água, que com tanta pressa se descolga de as nubes, é da fonte que dá origem ao rio Jordão. Toda mulher a quem tocare, se lhe volverá ao rosto como de plata brunhida, e aos homens, as barbas como de ouro. Olha, amiga, descubre o rosto, podes ver o que te importa. Oh, que licor tan cabroso. Cúbrese, padre, e não se morra. Todos nos cubrimos, hija, por as espolas. Me ha calado el agua, se sabe que não vai estar. No... No estou mais seco que um esparto. Que diablos pode ser isto? Que ainda não me tocou uma gota, onde todos se ahogam. Aún... mais se venia eu a ser bastardo entre tantos delitimos. Quintenme de aí aquel músico. Sino voto a dios que me vaya sem ver más figuras. Vanda del diablo por músico adornado. E querem manejar sin citores sin sol. Señor alcalde, no tome conmigo la hincha. Eu toco como Deus ha sido servido a ensenarme. Deus te havia de ensenar. Se vai, diga? Métete atrás da manta. Sino por dios, que te arroja este bão. O diablos, eu acho que me atraí a este pueblo. Fresca. É o abu do santurrío, Jorran. E, ao que me cubra o que puder, ainda me alcanço um pouco em os bigotes. E, ao pior, que os tenho rubios como um honro. E, ao pior, cinquenta vezes. Aí, 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 aí. Allá van media docena de leones rampantes e de osos colmeneros todo vivientes de guarde, que, aunque fantásticos, não deixaram de darnos alguma pesadumbre com suas espadas desenvainadas. Ei, senhor autor, o corpo de Osla, e agora nos querían a casa de osos e de leones? Mira, que meus senhores e calandres nos envía el tonto Nelo, senão leones e dragões e salgam figuras mais apacíveis. Ou aqui nos contentamos com a vista e que Deus te guie e nos pare mais no povo um momento. Deje salir a este oso, senhor Benito Ropoyo. E leones, se queira para nosotras, e eles ficaremos muito contentos. Pois, hija, de antes, se asfaltaban os ratones, e agora pires osos e leones? Todas as plases, senhor Benito. Essa doncella, tan galana e tan composta, é a chamada Herodias, ganadora de muchísimos premios. Dicen que todo aquel que se atreva a sacarla a bailar, verá maravillas. Esta sí, cuerpo del mundo. Apacible e reluciente. Oh la la. Como que se vuelve la muchacha? Sobrino Ropoyo. Que sabe de hachaque de castañetas. Ayúdala, hiciera la fiesta de cuatro capazes. Que me place, tío Benito Ropoyo. Toma, mi abuelo, si es antiguo, el baile de la salamanda y de la chapona. Mira, mira, mira. Eso sí, sobrino. Y eso es gracias a esta veaca. Si esta veaca jodida, como ves esas maravillas? Todas las reglas tienen excepción, señor alcalde. ¿Quién es aquí el señor gobernador? Yo soy quien manda a vuestra amistad. Que al punto mande hacer alojamiento para treinta hombres de arma que llegaran aquí dentro de media hora y aún antes, ya que suena la tropeta. Ayúdala. Mira, mira, mira. Yo apostaré que los envíe el sabio Tontonelo. No hay tal que esto es una escuadra de caballos que estaba alojada a dos leguas de aquí. Ahora, yo conozco bien a Tontonelo. Y sé que vos y él sois unos grandísimos meajos. No perdonando al músico. Y mira que os mando que mandéis. Doscientos azotes. Doscientos hombres de armas. Que le hagan doscientos azotes en las espaldas. Que se vean unos a otros. Le digo, señor alcalde, que no los manda Tontonelo. Digo que los envía el sabio Tontonelo como ha visto las tres otras sabanitas. ¿Todas las sabanitas? ¿A mí me han visto el señor Benito Repollo? No digo yo que no, señor Pedro Capacho. No toques más músico dentro de los sueños que te rompen en la cabeza. Oye, está ya hecho el alojamiento que ya están los trabajos en el pueblo. ¿Qué todavía ha salido con la ciudad Tontonelo? Pues, yo voto a tal autor de humos y de emberegos. ¿Y qué me lo habéis de pagar? Seánme testigos que el alcalde me amenaza. Seánme testigos que dice el señor alcalde que lo que manda su majestad lo manda el sabio Tontonelo. A Tontonelo y ahora te veo a mis ojos. Le digo a Dios todo por Dios. Yo para mí, tengo que verdaderamente estos hombres de armas no deben de ser de burlas. ¿De burlas habían de ser, señor gobernador? ¿Está en suceso? Bien. Podrían ser atontalados como esas cosas habéis visto aquí. Por will del autor, ¿qué haga? Salir otra vez a la doncella en días. Veas, quizás, ¿por qué puede hacer señor lo que nunca ha visto? Quizás con eso lo consenteamos para que se vea próximo del lugar. Esto en buena hora. La doncella pide que su bailarín le ayude a bailar de nuevo. Por mí. No quedará por cierto. Eso sí, sobrino. Cánzala, cánzala. Vueltas y más vueltas. Vive Dios que eso asoque a la muchacha. Al hoyo, al hoyo. A ello, a ello. Esta loca, esta gente. ¿Qué diablos doncella es esta? ¿Y qué baile? ¿Y qué tontonelo? Luego, ¿no ve la doncella herediana, señor Puget? ¿Qué diablos doncella tengo de ver? ¡Basta! ¡Decilice es! 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 Soy de la mala puta que los parió. Y por yo escribo, que si echo mano a la espada, que los haga salir por las ventanas, que no por la puerta. ¡Basta! ¡Decilice es! ¡Basta! ¡Decilice es! Pues, no veo nada. Canalla, baristina. Si otra vez me dicen que soy de ellos, no les dejaré huesos sanos. Nunca los confesos ni bastardos fueran valentes. Y por eso, no podemos dejar y decir, ¡Decilice es! ¡Decilice es! ¡Cuerpo de Dios con los villanos que hará! ¡El diablo ha venido con la trompeta y los hombres de armas! ¡Parece que se fueron con campanilla! ¡El suceso ha sido extraordinario! ¡La virtud del retablo se ha quedado en su punto! ¡Y mañana podremos ir al pueblo y enseñarle! ¡Y nosotros mismos podremos cantar el triunfo de esta batalla diciendo ¡Vivan sirinos y chanfaya! ¡Vivan! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL